Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje tá aqui comigo, vamos ter um papo sobre redação, concursos e, sei lá, professor, né? E temas globais, que é o professor aí, que é o brabo da redação. Cara, eu quero começar perguntando, brigadão, desculpa, primeiro o meu. Olha a tua água aqui, ó. É? Cara, que vergonha que eu passei, eu dou um copo sujo. Ó, que preguiça de lavar um copo aí. Caramba, já damos água na torneira. Mentira, é filtrado. Professor Ari, como... Preciso te chamar de professor Ari, porque eu tenho meio medo de professor, é um péssimo aluno. Cara, pode chamar de Ari. Eu vou chamar o brabo, vou te chamar de o brabo. O brabo, como começou essa história? Você é professor do quê? Pô, primeiro, obrigado. Português, óbvio que o William vai falar. Muito obrigado. Eu sou professor de redação, né? De redação, tem essa... Tem, essa matéria. A redação é uma matéria que, cara, é muito importante, inclusive. Tem provas, vestibulares. E aí, geralmente, quem é professor de redação é o cara que é formado em letras. Que, na verdade, a faculdade de letras não forma ninguém pra dar aula de redação. É ilusão isso. A faculdade de letras não forma você pra ser professor de redação nem de português. Não há matérias de português e redação na faculdade de letras. É ilusão isso. É mais ou menos um direcionamento, assim, bem geral. Depois você estuda pra dar aula de português e redação. Mas eu não sou formado em letras. Você não é? Você fez a faculdade? Fiz faculdade de direito. Fiz faculdade de direito. E aí, já tem mais ou menos uns oito anos que eu me enveredei por esse lado da redação no português também. O que te levou pra esse caminho? Cara, eu, durante... Pô, de 2008 até 2019, eu estudei muito pra concurso público. Ou seja, 11 anos estando pra prova de concurso público. Sim. Então, eu sempre me identifiquei muito com português e redação, cara. Assim, ó, sempre fui muito bem nessas provas de português e redação. E eu sempre demonstrei uma facilidade muito grande pra escrever também. Então, eu transformei isso num diferencial e busquei uma forma de ajudar as pessoas a escreverem melhor, a fazer melhores provas de redação. Por conta dessa minha história de aprovações, eu fui aprovado... Isso que é a pergunta que eu vi no teu perfil. Você foi aprovado em quatro ou cinco? Sim, eu fui aprovado em sete. Sete? Mas, desses sete, quatro foram em primeiro lugar. Caramba! É. Por conta da redação. É, geralmente, redação e português eram meus diferenciais. Por quê? A maioria dos meus concorrentes não iam bem em português e redação. Sim. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, se eu tenho isso como diferencial, geralmente as provas de português e redação têm uma pontuação muito alta, eu preciso transformar isso num diferencial. Entendi. Pra passar a da manada, assim. A maioria não gosta dessas matérias, a maioria não sabe escrever, a maioria tem dificuldade em português. E a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, o porquê disso. E aí, eu transformei o que é a dificuldade pra maioria em um diferencial pra mim. Então, você estudou tanto pra esses concursos, aí você foi aprovado e você entendeu que você tinha um potencial ali. Sim. E dali você teve essa sacada. Você chegou a exercer alguma dessas? Sim. Eu fui servidor público por 10 anos. Ah, é? 10 anos. E aí você sacou que você tinha esse diferencial e falou, bom, agora eu vou transformar isso, essa habilidade, e passar pra mais pessoas. Foi mais ou menos isso? Exatamente isso. Quando começou a pandemia, cara, em 2020. Tá. Comecei em 2020, né? Assim que começou aquela coisa. Aí, entrou a pandemia, entrou o home office no meu trabalho, trabalhando em casa, aquela coisa. Eu falei, rapaz, preciso inventar uma coisa nova. Preciso me distrair, preciso criar uma parada nova. Pô, 30 anos de idade. Falei, pô, tem que inovar. E aí, decidi gravar no YouTube. Agora sim, né? Obrigado. Decidi gravar no YouTube alguns vídeos mostrando redações que eu tinha feito em concurso e tinham sido nota 10. E eu mostrava o passo a passo. Ó, pessoal, você tem que fazer assim. Eu fiz assim, deu certo e tal. E eu fiz sem intenção, assim, de, tipo, ó, vou fazer pra ganhar dinheiro, vou fazer pra... Não, eu não tinha intenção. Eu só queria mostrar pras pessoas. Você criou conteúdo. Cria conteúdo no YouTube. Aí, cara, meu canal tinha, sei lá, 100 inscritos. E depois de uns 5 vídeos, assim, vídeos bem amadores mesmo, assim, gravava só a tela do computador. Porra, tinha 4 mil visualizações, 5 mil. Falei, porra, isso é legal, né? E assim, sim. Você viu que existia uma demanda, né? Uma galera com essa dor aí no mercado. Sim, porque geralmente, os professores que dão aula de redação, eles não fizeram concursos que tinham redação. Eles não faziam redação. Tipo assim, imagina que tu é um engenheiro. Tu nunca fez uma obra. Ou tu nunca participou de uma obra. É meio contraditório, porque eu percebi que os professores de redação são muito bons, os professores, porra, incríveis, mas eles não tinham feito provas que tinham redação. Isso não os diminui de forma alguma. Só que eu tinha esse diferencial de mostrar e, pô, já fiz, ó. Já fiz, já passei, eu sei o caminho, quero te mostrar o caminho. É tipo, você descobriu um hack. É, um hack. É pra poder... A tua redação tem a estrutura certa. Sim. Porque eu acredito que tem uma estrutura na redação pra que seja... Ela seja bem vista ou aprovada, eu não sei como seria o termo. Exatamente. E eu mostrei, ó, pessoal, eu fiz assim, deu certo. Eu acredito que se você fizer igual, você vai se dar bem. E aí, o pessoal tinha uma carência muito grande desse tipo de conteúdo. Simples, um conteúdo feito ali por uma pessoa que falava a língua do concurseiro. E, acima de tudo, alguém que já tinha vivido tudo o que os candidatos já tinham vivido. Tipo assim, tudo que as pessoas que estão estudando pra concurso hoje estão vivendo de dificuldade, de frustrações, de alegrias, eu já vivi. Tipo assim, eu consigo me colocar no lugar delas. E acho que isso torna mais fácil o processo, de ensinar. Entendi. Porque eu já vivi tudo isso aqui, tudo isso que você já viveu e eu falo, ó, então, se você, se eu sei o que você está vendo hoje, eu tenho mais ou menos o caminho que você deve seguir, né? Entendi. É. O, o, o... Mas quando você estava lá com o teu canal, você começou a ter relato de pessoas que, nossa, isso me ajudou. Você começou a ter esse feedback? Sim. Foi ali que você começou a entender isso, pô, pô, isso aqui pode virar um negócio. Isso. Na verdade, começou a virar um negócio quando eu via pessoas... Eu não tinha Instagram ainda, era só YouTube, né? Eu via pessoas perguntando se eu não tinha pacote de correção de redação. Você não tem nenhum curso, você não vende correção, você não corre de redação. Eu falei, cara, legal. Posso. Comecei a pegar uma, duas, dois alunos, três alunos, corrigir redações ali, pegava o WhatsApp da pessoa, ela mandava a redação para mim por e-mail, eu mandava um áudio explicando a redação, dizendo porque estava certo, porque estava errado. E aí, cara, hoje eu estou com 10 mil alunos. Caramba, 10 mil? É, tem uma plataforma de ensino de redação, tem mais de 50 corretores, tem equipe pedagógica, tem equipe administrativa e financeira, tem CTO, tem uma galera. Caramba. Virou uma empresa. Dois anos. virou uma empresa. Como é que funciona hoje? Você falou da estrutura, mas como é que funciona? Você falou que começava a pegar pelo e-mail, pelo WhatsApp. Como é que funciona hoje? Hoje tem todo um sistema de vendas em que o aluno entra no nosso site, ele adquire o pacote, ele envia a redação pela plataforma e a gente desenvolveu do zero, uma plataforma de ensino de redação e tem um sistema de vídeo-aula. Qual o nome da plataforma? Minha Discursiva. Minha Discursiva? Coloca na descrição. www.minhadiscursiva.com E aí o aluno, lá ele tem uma plataforma que tipo assim, tem tudo que ele precisar em redação em português. Aula de português, a correção de redação, aula de redação, tema comentado, modelo de redação com um porrada de coisa. Ele entra lá, ele entra lá. Agora já lembra que eu falei pra você que eu também tive um negócio relacionado a concurso. Primeira pergunta, todo concurso tem redação? Não todos, mas a maioria. A maioria tem. Por exemplo, esse ano, todos os grandes concursos que foram lançados, todos tem redação. É. Então assim, os melhores concursos tem redação. Eu fundei junto com um ex-sócio meu, muito meu amigo, o Antônio Nascimento, professor Antônio Nascimento, professor também, que era uma plataforma pra ajudar profissionais da odontologia a serem aprovados em concurso público. Legal. Então era focado no odonto, né? A cirurgião dentista. Eu fundei junto com ele, apesar de não ser a minha formação, sim a dele, mas eu entrei com a parte estrutural, a gente fundou juntos essa empresa, chama meu preparo.com, só pra dentista. A gente tinha ferramentas de questões, tinha as válas gravadas, tinha PDF, tinha, bem completão, mas eu não me lembro nenhuma, a gente teve acho que uns dois anos, três, essa empresa, era boa, é boa, eu fui pra outros caminhos e ele seguiu sozinho e não tinha nada de redação, não me lembro disso, você sabe se tem? É um nicho muito específico, redação. Por que que é um nicho que tem tanta demanda, assim? Porque veja, como eu falei, a maioria dos concursos tem redação e redação é uma matéria que as pessoas negligenciam demais. Então, eu costumo dizer que depois de um tempo analisando as correções, os textos que chegam pra gente corrigir, a dificuldade dos alunos, eu ficava tentando entender qual que era a razão das pessoas terem tanta dificuldade pra escrever. Eu achava que a grande raiz, que também é uma grande raiz, mas eu achava que era a maior, era a deficiência de leitura. Eu sempre achei que as pessoas leem pouco e por elas leem pouco, o hábito da leitura, isso dificulta o repertório, dificulta a organização das ideias, dificulta o raciocínio, sabe que quando a gente lê, a gente aperfeiçoa o nosso raciocínio, a nossa visão de mundo, a nossa compreensão das dinâmicas sociais, culturais, econômicas, e quanto mais você lê, mais você fica esperto. É como o exercício pro corpo, quando você malha, você mobiliza a musculatura e ela cresce. Aquela memória muscular, né? Isso. E o cérebro, não tem como você pegar o cérebro e bater, amassar e exercitar. É leitura, é lendo, é pensando. O cérebro, ele é plástico, ele tem, ele faz conexões, ele gera novas conexões, ele se transforma. Quando você aprende uma coisa nova, há uma mudança física e biológica no seu cérebro. Há uma nova conexão cerebral que é responsável pelo novo conhecimento. E eu comecei a perceber, cara, que na verdade a dificuldade do brasileiro pra escrever redação tá lá na base. A escola não ensinou a gente a fazer redação? Não havia essa matéria na escola. Hoje talvez já exista, mas na nossa época era uma matéria dentro da matéria de português. É, exatamente. Produção de texto. É. E você sabe, engraçado, porque quando você fala dificuldade de redação, sabe o que vinha na minha cabeça? Criatividade. Por que eu vou escrever? Claro que a estrutura é o português correto, mas tem muita criatividade. E você falando agora, vai muito de encontro com um roteiro de vídeo, de filme. Se você não tem uma estrutura raciocínica por fases, você não entrega um bom roteiro. Exatamente. Que é a jornada de herói, tem os três atos do roteiro. Isso. E é engraçado, olha aqui, falando com você que eu saquei. Provavelmente a redação pra dar certo tem que ter a mesma coisa, não é só a parte criativa. Exatamente. Redação não é criatividade. Redação é estrutura, é lógica. Eu costumo dizer que a redação é pura lógica. Foi a partir dessa percepção, analisando os alunos da minha plataforma, analisando as dificuldades, conversando com muitos deles, eu entendi que o problema não é necessariamente a falta de leitura. É um dos pontos cruciais, mas é a falta de lógica. Sim. Como é que você consegue enxergar lógica na redação? Tendo uma boa base de conceitos. Tá. E a escola não nos deu essa boa base de conceitos. A escola... Os professores de redação, historicamente, eles não sabem escrever redação. O que os professores de redação ensinam na escola sobre redação? Vamos analisar um tema. Vamos analisar temas. Mas, analisar temas é apenas a ponta do iceberg. Se o aluno não entende o que ele tem que colocar numa introdução, por exemplo, o que é uma introdução acima de tudo? O que é um tópico frasal, que é um elemento do desenvolvimento? Qual a diferença entre expor e argumentar? O que é um argumento de autoridade? Qual a importância de um exemplo? O que é um conectivo? O que é progressividade textual? São os conceitos básicos que, se você não os tem, você não consegue ver a redação como algo que tem começo, meio e fim. Mas, o que você acabou de falar, cara, eu duvido que isso você aprende na escola ou numa faculdade. Faculdade deve aprender. Mas, isso não está fácil o acesso. E isso é o que é a tua plataforma fácil. Exatamente. E eu cheguei à conclusão de que quando o aluno entende essa lógica, fica fácil escrever qualquer tema de qualquer redação. Ah, mas eu não li sobre o tema tal. Cara, se você estuda do jeito certo, se você consegue entender essa lógica, essa estruturação da redação e como estudar a soma de tudo. Porque, veja, você tem uma experiência com o ensino. Tudo que você faz, se não tiver uma metodologia clara, você não aprende. Você vai demorar, pode até conseguir o resultado, mas vai demorar muito mais do que aquela pessoa que tinha uma metodologia. Então, nos estudos é assim. Como é que você estuda? Pô, você faz um plano de estudos. Sei lá, tem várias formas. Sei lá, tem um ciclo de estudos. tal. Se você não tem, se você, por exemplo, domingo à noite, se você não tem um plano de estudos daquela semana, você não sabe o que vai estudar exatamente naquela semana, as matérias, a divisão, a quantidade de horas, você não estuda. Porque você vai chegar segunda-feira de manhã, você vai se perguntar assim, cara, o que é que eu vou estudar hoje? Aí você vai pensar, o tempo que você vai levar para pensar no que você vai estudar, você vai perder a manhã inteira. Sim. Cara, você sabe que o que você falou de metodologia é imprescindível mesmo, porque qual que era o grande argumento do meu preparo? Era justamente isso. O que ele falava? Primeiro, o comportamento de concurseiro. Não sei se você vai concordar com isso. Ele falava muito isso, o professor Antônio, ele falava assim, concurseiro é concurseiro. Você não presta concurso ali e aqui. Para você ser aprovado em concurso, você não estuda um mês antes do concurso. Você estuda por anos. Você nunca para de estudar se o teu objetivo é ser aprovado em algum concurso. Sim. Ele falava muito disso. Exatamente. E com técnicas, então a gente colocava, ele ensinava metodologias de estudo e outra. E era esse hack. Sim. Ele tinha uma sequência de estudo dentro da plataforma. Exatamente. Tem uma sequência. Você não vai começar, você começa aqui. Exatamente. Você segue esses passos, já condicionado, hackeado, para você não ter que ler 15 mil livros. Você, de vez, ler tudo aquilo de livro, você vai ler esse PDF, que é isso aqui, provavelmente, que vai cair na prova. As questões se repetem muito. Sim. Então você fazia a prova, questões automáticas lá, fazer o gabarito. Então tinha toda uma metodologia para isso dar certo. É por isso que eu entendo um pouco que o teu funciona. funciona. Isso. Se você entende essa lógica, é igual desmontar um carro. É. Como é que você desmonta um carro? É desmontando primeiro o quê? Desmontar primeiro as peças maiores. Sim. Depois você vai desmontando as menores e depois você tem que organizar todas elas de uma forma que você consiga entender onde elas estão, onde elas vão ser colocadas para... O difícil não é desmontar, o difícil é montar. É. Exatamente. Montar é fácil. Agora, para você montar o carro do jeito certo, você precisa de montar do jeito certo. Entendi. Então, o que eu tento fazer hoje é desconstruir os conceitos equivocados que foram criados na cabeça das pessoas em relação à redação. Quais são os conceitos equivocados? Porque, assim, muitas vezes a gente ouvia assim, ah, escrever redação com letra de forma vai anular o meu texto. Eu não lembro de nenhum concurso, de nenhum vestibular ou nenhuma seleção em que escrever redação com letra de forma, aquela letra de alta, anulou a redação, anulou o texto. O que eu penso, por exemplo, em relação a esse conceito? Algum professor, algum dia, por não ter o que falar na aula, ele inventou isso para poder assustar os alunos e amedrontar as pessoas. E aí ele inventou uma teoria, um mito, e aí isso acabou povoando a mentalidade das pessoas. E, por exemplo, as pessoas têm muito medo. Ah, pessoal, qual o melhor conectivo que eu uso para começar a minha redação? Não existe o melhor conectivo. Depende muito do tema, depende muito do contexto. O que seria o conectivo? O conectivo é um elemento que liga os períodos. Então, por exemplo, entretanto, contudo, são elementos coesivos, garantem a coesão textual. E as pessoas têm uns mitos que não resolvem o problema. As pessoas trabalham em cima do mito. Ah, qual o provável tema da redação? Como é que eu vou adivinhar qual provável tema é essa? Eu não consigo adivinhar. É um segredo que a banca vai revelar no dia da prova. Você só sabe o tema... No dia da prova. Geralmente é o tema que está rolando no momento. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, essa semana teve uma prova de concurso policial e as pessoas têm a noção de que prova policial vai cair tema de segurança pública. Vai cair um tema sobre segurança pública, sobre drogas, sobre violência, sobre contrabando, essas coisas. E aí a banca traz um tema que não tem a ver com isso. A banca pergunta sobre a questão do ativismo. Nossa! Se a pessoa também não tem essa base, que acho que ela tem que estar preparada para qualquer tema, né? Para ir para uma redação. Tô, ela tem que estar por dentro de tudo. Sim. Porque é o que está rolando. É cotidiano, não é? Sim. Como é que você sabe sobre qualquer tema? Fazendo leituras estratégicas. Por exemplo, agora na Rússia aí. Porra! Sim. O cara não está por dentro, o cara não tem como estruturar uma redação. Sim. E a questão de... E também existe metodologia para você estudar os temas. Ah, mas eu tive uma base educacional ruim. Ah, eu não li livros. Não importa. Olha para frente. Vamos olhar para frente. O que você pode fazer hoje para você ter base para qualquer tema de qualquer redação? É você fazer leituras de forma estratégica. Então, eu ensino isso na minha plataforma. Eu dou, por exemplo, eixos temáticos. Existem eixos, por exemplo. O eixo do meio ambiente, o eixo de segurança pública, o eixo de mobilidade urbana, o eixo de saúde, o eixo de política e tal. E dentro de cada eixo há vários temas. Então, eu falo, olha, você lê tantos temas de cada eixo e conforme você for lendo, vamos supor que você, essa semana, você colocou no seu plano de estudos a leitura de três temas. Só que cada tema é dentro de um eixo. Você lê o tema X, dentro do eixo meio ambiente, o tema Y, dentro do eixo segurança pública, e o tema Z, dentro do eixo mobilidade urbana. Em uma semana, você leu três temas, você entendeu aquele tema, você refletiu, você pensou, você criticou, você problematizou, e olha quanto conteúdo você aprendeu em uma semana. Talvez em uma semana você aprendeu mais conteúdo do que a sua vida inteira sobre aquele tema. Entendi. E aí, se você bota dez semanas de leitura, você leu trinta temas de vários eixos diferentes. E aí, todos os temas estão conectados de alguma forma. Quando eu falo de saúde, alguma coisa vai conectar com segurança pública. Quando eu falo de segurança pública, alguma coisa vai conectar com meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, alguma coisa vai conectar com mobilidade urbana. Está tudo conectado. Então, quando o estudante entende que ele tem que ler os temas dessa forma e não adivinhar o tema, fica muito mais fácil. Porque ele vai criar uma carcaça de conceitos, de conteúdos e informações que quando cair um tema que talvez ele não entenda, ele vai conseguir conectar coisas de outros temas para cá. Ok, sensacional, cara. E na tua plataforma, o que é mais recorrente? É para concurso público ou tem muito para Enem, por exemplo? Hoje é mais para concurso público e vestibular. Concurso público e vestibular. Vamos entrar para Enem esse ano. Vai entrar para Enem. Vai entrar para Enem. Entendi. Porque Enem é uma pegada um pouco mais diferente. O público é diferente, o público é mais jovem. Quero prestar um concurso público e quero o teu serviço dessa estrutura de redação. Como é que é? Como é que é ofertado isso? Sim, nós temos o site, né? Sim. Você pode entrar. E também tem o meu Instagram, que é uma forma bem legal de você também ter acesso aos meus contos. Tem 108 mil, né? Isso. Tem muita gente lá. Não, mas, por exemplo, tem pacotes? Tem. É isso que eu queria saber. A pergunta é... Nós temos duas formas de você entrar na plataforma. Como a gente também busca a qualidade, né? A questão de prazo e a qualidade das correções. Hoje nós temos um grande diferencial, Danilo, que é a correção analítica. O que é uma correção analítica? É, historicamente, quando você envia a sua redação pra correção, geralmente vem uma correção muito superficial, assim, que não diz muita coisa, não te ajuda muito. Tá. Olhando esse gap no mercado, eu falei, cara, eu preciso fazer uma correção realmente em alto nível e a partir dela o aluno conseguir identificar exatamente quais são os erros e onde ele pode melhorar. Assim, não só onde ele tá errando, mas por que você tá errando. não só aponta onde, eu digo por que tá errando. Ó, cometei um erro de vírgula. Ó, tem um erro de vírgula e esse erro de vírgula está justificado nessa regra. E pra melhorar, você faz isso aqui. Então, é uma correção muito top, muito analítica, que ajuda a pessoa realmente a estudar. Uma verdadeira aula pra aquela correção que você fez. Então, o teu serviço pode ser apenas pra uma redação? Não, a gente vende pacote com 10 correções. Ah, a partir de 10 correções. 10 correções, isso. Tá. Então, o serviço A é eu lá corrigir 10 redações. Você manda a redação pra gente, a gente corrige em 4 dias, a gente devolve a correção dentro da plataforma, você olha, estuda aquela correção. Interessante você estudar a sua correção. Sim, natural. Porque é a parte dela que você vai identificar seus erros. Sim. Na próxima redação que você enviar, você já vai errar menos. Você já vai errar menos até chegar na décima e tá redondinho. Você condicionou o cérebro pra fazer funcionar. Exatamente. Tem mais algum serviço a mais do que isso? Tem. Dentro da plataforma, além, quando você compra o pacote, né, que é a nossa assinatura, você tem, cara, por exemplo... Você tem uma assinatura mensal. Anual. 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 Pra o concurseiro mesmo. Mesmo. Pra cara. Como é que funciona? Ele entra lá e ele ganha vários bônus. Por exemplo, aulas de repertório em vídeo. Sei lá, a gente analisa um livro e mostra como aquele livro que pode ser citado numa redação. Tem... Pô, pra você ter noção, hoje nós temos quase 500 questões de gramática comentadas em vídeo. Caramba. A pessoa pega a questão de aula lá também. Tem de aula pra caramba. Nossa. Tem mais de 200 horas de aulas em vídeo na plataforma. Tem mais de 150 temas comentados. Ou seja, por exemplo, qual que é a dificuldade das pessoas? Porra, é... Ah, eu vou ler sobre o tema tal. Aí você bota no Google o nome do tema. Aí você vai pro Google. O Google é cheio de informação caótica. Tem vários sites. Cada um fala uma coisa. Fontes que você não confia. E você fica perdido. Você começa a ler e você não termina a leitura porque você não sabe o que ler. O que nós fizemos? Nós contratamos profissionais de alto gabarito pra comentar os temas. Pra pegar as fontes mais confiáveis e resumir tudo em temas comentados. Então o cara consegue ir direto à plataforma, direto em um tema comentado sem precisar ir no Google. Entendi. A gente facilita, a gente adianta o processo do aluno. Entendi. Tornar o processo mais fácil pro aluno. Imagina, cara. São 10, mas vamos supor aqui. Prova da Polícia Rodoviária Federal. Redação vale 20 pontos. Se você não fizer 10, você tá eliminado do concurso. Inclusive, nessa prova, na última prova da PRF, que foi agora em 2021, dos 4 mil aprovados na primeira fase, cerca de 600 foram eliminados na redação. Ou seja, eles foram aprovados na primeira fase, que é a mais difícil, que é a prova objetiva, e não fizeram o mínimo de pontos na redação. É um problema. Por quê? Aí você fala, ah, então o tema foi difícil. O tema foi sobre segurança pública, sobre a atuação da polícia, sobre lei do bafômetro, da questão de trânsito, que é uma coisa básica pra quem vai fazer uma prova da polícia rodoviária. Lei seca, né? Óbvio. E o que justifica que essas pessoas tiraram notas boas em legislação de trânsito, notas altíssimas, e não foram bem numa redação sobre trânsito? Falta de estrutura. Isso que eu ia te perguntar, cada concurso tem uma avaliação pra redação? Critério? Um critério pra avaliar? Ou todas seguem mais ou menos a mesma lógica? Olha, depende da banca. São várias bancas, né? Tá. Por exemplo, Banca Sebráspio é uma banca que tem um jeito peculiar de cobrar a redação. Aí você vai pra outra banca, que é a Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Já é um texto dissertativo argumentativo, é diferente do Sebráspio. Então, a plataforma tá adequada pra isso. A gente ensina os três principais modelos de redação, que é o dissertativo expositivo, o argumentativo, e hoje, que tá bem em voga, que é a redação jurídica, o estudo de caso. Que tá sendo cobrado em vários concursos esse modelo de redação, né, que é mais voltado pro direito. Tá, de novo, repete os três modelinhos pra mim. Redação dissertativa expositiva, que é mais comum no Sebráspio, que é a banca lá de Brasil. O que seria isso? É um texto que você não defende opinião. O que é dissertar? Dissertar é você explicar, você apresentar informações sobre determinado tema. Na dissertação, você não expõe seu ponto de vista. Tipo um jornalista. Isso, exatamente. Você não emite opinião sobre aquilo. Tá. Agora, quando eu falo, isso é o modelo Sebráspio. Em regra é assim. Agora, quando você fala em texto dissertativo argumentativo, você já entra com outro aspecto, que é a emissão de uma opinião. você precisa mostrar sua opinião sobre aquele tema. Então, por exemplo, tema é redução da maioridade penal. Ou você é a favor ou você é contra. E aí você se posiciona a favor ou contra. E não é só se posicionar, é comprovar que sua opinião tem validade. Como é que você comprova que sua opinião tem validade? por meio de argumentação. Você mostra as raízes do problema e por meio de comprovação. Você cria uma defesa. Isso. Como é que você... Porque assim, só a sua opinião não vale de nada. Agora, se você apresentar uma defesa, uma lógica para a tua opinião, funciona. Aí é que entra a comprovação. Como é que eu comprovo? Exemplos, fontes, dados oficiais, livros, filmes, qualquer coisa que justifique o que você está falando, que dê valor a uma fonte externa que justifique que vá ao encontro da sua opinião. Entendi. Aí sim. Esse argumento é ótimo. Qual que é o outro modelo? É a redação jurídica. É o famoso estudo de caso. A banca, por exemplo, hoje é muito cobrada em provas policiais. Quase todas as provas policiais são assim agora. Tá. A banca traz um fato. Então, por exemplo, fulano de tal, no dia tal, atirou em fulano de tal. Um caso. Qual crime fulano de tal cometeu? Você tem que escrever. Por exemplo, olha como as redações estão ficando mais difíceis e mais complexas. Difícil e complexo é a mesma coisa, né? Olha só como as redações estão ficando mais complexas. Polícia Civil de São Paulo saiu agora o edital. Sabe quantas questões discursivas tem? Quatro. Nossa. Para investigador de polícia. Não é nem delegado, tá? Você vai fazer uma prova discursiva de língua portuguesa que é sobre gramática, uma questão discursiva, duas questões discursivas de direito, uma de criminologia e uma de informática. Caramba, bicho. Ou seja, se você não gosta de escrever, se você tem dificuldade com a escrita, você precisa entender que agora não tem mais jeito, as bancas não estão mais para brincadeira. O perfil do servidor público exige que você escreva bem. Porque você vai o tempo inteiro lidar com a escrita. Escrever e-mail, escrever relatório, escrever ofício, comunicações internas. Se você não se comunica bem, tem aquela frase, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Quando você escreve errado, a informação pode ir distorcida, a mensagem pode não ser clara e você pode gerar um problema. Imagina, você é um policial, você escreve um relatório errado e aí o juiz recebe o que não entende. Vai bagunçar todo o processo, todo o inquérito. Entendi. Você escreveu errado e o juiz não entendeu. Entendi. Condena o cara que você escreveu errado. Já pensou? Já pensou. Cara, vou jogar uma situação polêmica aqui, mas fique à vontade se você quer qual o posicionamento que você quer colocar. Eu não tenho posicionamento político, isso é bem claro que eu já falei várias vezes e não é porque eu estou na financeira, isso é da minha vida. Não é um tema que eu acompanho. Hoje nós vamos gravar Correquia uma segunda vez e é aquilo. Se você ver o episódio, é aquilo mesmo. Eu não tenho muita esquerda, nem direita, nem centro. Eu tenho minhas opiniões meio que fora desse mundo. Mas, criando essa justificativa, o que acontece? O que eu perguntei esses tempos, eu falei com o Antônio? Ah, como é que você está? Aquele papo que você fala com o amigo de vez em quando para ver como é que está? Ele me falou que desde que o Bolsonaro entrou, a quantidade de concurso público, não sei se é de Odonto, caiu absurdamente. Foram fechados, principalmente no momento da pandemia. E, tudo bem, ele é bem esquerda, canhota total. Então, não sei se ele está se puxando para isso, mas ele disse isso, não sei se é verdade, teve uma redução absurda em concurso público. Isso é de fato real? Olha, acredito que houve uma diminuição nos concursos federais. Sim, mas por conta da pandemia ou por causa de Bolsonaro? Não, não sei, acho que, primeiro, porque antes da pandemia ele já governava. então os concursos federais começaram a ficar mais escassos porque a política do governo Bolsonaro é neoliberal. É uma política que não considera o servidor público como um ator importante na sociedade. Entendi. E veja, quando ele fala isso, eu até concordo em parte com ele. Sim. Porque veja, a tecnologia está aí para ajudar, para maximizar os resultados. Tem servidor público que faz coisas que poderiam ser solucionadas pela tecnologia. Sim. Ações repetitivas que facilmente, se eu criar um algoritmo, resolvo o problema e olha a economia para o Estado. Sim. Mas há outras áreas que são essenciais. Então, e aí o governo tem essa visão. Então, por exemplo, houve concursos, por exemplo, saiu no governo Bolsonaro a polícia rodoviária com 5 mil vagas, polícia federal, já chamou todo mundo, o polícia rodoviária chamou todo mundo, o DEPEN, que é policial penal federal, também saiu, e outros concursos, assim, mais escassos. Mas houve uma diminuição se comparado ao governo anterior, claro. São políticas diferentes. Sim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não vejo isso como ah, porque é governo tal. Acho que é um contexto, né? Acho que cada governo busca um melhor gerenciamento dos recursos. E a pandemia atrapalhou muito. Sim, muitos concursos. Então, muitos concursos ficaram suspensos e outros que iam sair e não saíram. Mas, eu acho que houve, sim, uma abertura muito grande de editais no último ano, 2021. Houve muitos editais depois que voltou. Certo. Principalmente editais estaduais, polícias, de tribunais de contas, de secretaria de fazenda. Então, eu vi uma diminuição, mas não uma diminuição que afetasse tanto, assim, o mercado de concursos ou tivesse nenhum viés político, assim. Entendi. Então, é meio que ainda está rolando legal. Está rolando legal. Uma plataforma com 10 mil alunos. Sim. Ah, e eu entrei numa época que os concursos estavam escassos. E mesmo assim, eu consegui criar uma plataforma grande. Por quê? Eu encontrei uma dor das pessoas. Qual que é a dor das pessoas? É não saber escrever. Sim. É o branco. Não consegui começar. Ah, não consegui começar um parágrafo. Não sei como começar a redação. Eu mostrei o porquê disso, mostrei como melhorar e mostrei a solução. Mostrei assim, ó, eu tenho a solução para o seu problema. Estou sendo ativo no YouTube com esses vídeos? Pouco. Agora eu preciso voltar para o YouTube. O YouTube é... Eu fiquei muito tempo no Instagram e dei uma esquecida do YouTube, mas eu vou voltar. Ah, cara, tem que cuidar da galera ali, né? Sim, sim. Porque com certeza, tudo isso que a gente está conversando, dá uma clareza que eu duvido... Olha, se eu estiver errado, comenta aí. Eu duvido que as pessoas saibam quem está prestando o concurso. Poucas. É, é isso. Porque não havia outros aris que mostrassem isso. É, eu esqueço para ter algum tipo de concorrente, porque, pô, eu vivi nesse mundo de concurso público, a plataforma do meu preparo, o bem que era o donto, pô, eu estava com o professor Antônio, é um cara que é especializado em concurso público. Então, assim, a gente conversava muito e eu não tinha a menor ideia dessa parte. É, eu acho que você cria o nicho. Aham. E é natural quando você cria um algo novo, seja algo, poxa, que chama a atenção, né? Aham. Você vem com uma metodologia nova, você vem com uma proposta diferente, um linguajar diferente, um linguajar mais acessível. Então, por exemplo, eu também uni essa coisa do ensino com a questão do marketing, né? Sim. Eu estudo muito sobre o marketing digital, você acaba entendendo alguns hacks, algumas ações que você faz e você melhora o engajamento, o tipo de conteúdo, o meu conteúdo é muito, tem muito conteúdo gratuito, quem vai no meu Instagram, inclusive, você está aí, olha lá, o brabo da redação, todo dia tem conteúdo gratuito. O brabo da redação, eu quero saber, porque o nome é muito bom, vai dar aonde ver essa experiência, vai continuar. E aí você vê muito conteúdo gratuito, muita coisa legal, muita sacada, muita dica. E, cara, quando você entrega, tudo é uma lei do universo, quando você entrega de graça e você dá o seu melhor, aquilo volta pra você. Volta, cara, volta. Então, a gente tem isso como uma forma de gratidão pelo reconhecimento, pelo carinho dos alunos, então, volta. O brabo da redação, da onde surgiu o brabo da redação? O nome é muito bom. Cara, o teu site tinha que ser o brabo da redação. Me conta isso aí. É que, na verdade, eu sempre postava conteúdos gratuitos, e as pessoas falam, caraca, que conteúdo legal, e é grátis, aí o pessoal comentava assim, é o brabo mesmo, esse cara é o brabo, ele é brabo. Não tem essa expressão no dia a dia? Sim, sim, sim. Eu falei, bom, então, vamos lá, eu sou o brabo da redação, aí eu botei. Era antes, era professor Ari, aí eu vou botar o brabo. É branding, né? É branding. Cara, é genial. Sério, você tinha que ter... Não, qual que é o nome da... Desculpa, qual que é o nome da plataforma? A plataforma é Minha Discursiva. Minha Discursiva. Super formal, né? É. Eu tinha que ser o brabo da redação, cara. É porque, assim, eu acho que na internet você tem que se conectar com pessoas, né? Sim. É people to people, tipo, people to people. Tipo assim, a pessoa entra na internet, se ela vê a página Minha Discursiva, ela não se conecta. É. No meu Instagram. Se ela vê o brabo da redação, vê meu rosto, vê meus conteúdos, ela se conecta. Total, total. E aí vai sim pra minha Discursiva. Isso, vai pra minha Discursiva, que aí já é a minha empresa lá, né? Você falou que tem quantos funcionários mesmo? A gente tem uns 60 funcionários. Não é nem funcionários, são colaboradores. Tá, deve tudo trabalhar home office. Ah, que belezinha. Eu também trabalho em casa. Ah, é? Hoje você só toca isso. Hoje eu toco isso. O servidor público, você largou. O servidor público. Ah, você também é? Sou. O tribunal regional do trabalho. O que exatamente? É o TRT. TRT. São demandas trabalhistas, né? Ah, entendi, entendi. Então você consegue manter os dois. Consigo. Consigo manter os dois. Ainda consigo, né? Não sei até quando. Porque como eu descentralizo muita coisa, tipo, pô, tem uns colaboradores que fazem as coisas, eu só monitoro ali duas aulas pra fazer. Entendi, cara. Bravo, o bravo da redação. Cara, é muito, é muito louco essa... Esse podcast me revela cada coisa, bicho. Porque assim, eu jamais ia... É mais um assunto que eu tenho pra conversar em outras mesas por aí. Porque jamais eu pensaria que tem toda essa estrutura por trás de uma redação. Tem. Tem todo esse hack, né? Esse conhecimento por trás de uma redação. É realmente impressionante, cara. Sabe o que é mais incrível? É que os alunos que têm essa experiência com a gente de entender a lógica, eles começam a aplicar essa lógica em tudo na vida deles em relação à escrita. Quando ele vai escrever um e-mail, ele já pensa na lógica, na ordem das coisas. Porque imagina, quando você pega um e-mail bem escrito, cara, e quando você pega um e-mail mal escrito, qual a tendência de você dar muito mais atenção pro que é bem escrito do que pro mal escrito? Não, não, no total. Eu sei a importância, porque eu sou um cara que tem completamente essa definição. Por isso que eu brinquei no começo, que eu tenho meio trauma de professor. Eu era péssimo. Eu era péssimo aluno. Mas eu descobri depois que eu tenho dislexia. Tenho dificuldade pra leitura, entendeu? Pra escrita, é muito louco. Mas eu era péssimo aluno. Péssimo aluno. Eu era bem em história, geografia, que era mais visual. Então facilitava muito a minha vida. Agora, ler pra mim é uma super dificuldade. Super dificuldade. Hoje, eu me sentia mal com isso. Muita gente falou, não, é hábito, tem que forçar, não sei o quê. Não tem jeito, cara. Fico duas horas numa página porque eu vou me perdendo, volto, não crio essas sinapses da leitura. Hoje tá bem entendido pra mim. Mas eu era péssimo aluno. E hoje, péssimo aluno por causa de ele crescer, mas hoje eu sou um cara que escreveu mal. Eu não posso, tudo bem, eu me comunico. Eu escrevo um WhatsApp, um e-mail. Cara, muita coisa que eu escrevo, eu passo... Sem perceber. Não, eu passo pra alguém corrigir. Ah, entendi. Eu tenho um filho de 18 anos que é um puta nerd. Ele corrige meus textos. O Fê mesmo é super bom em português, que a mãe dele é professor de português. Que legal. Então assim, eu sempre passo pra alguém, eu não mando mais um e-mail, a não ser que seja muito curtinho, sem alguém corrigir. E eu tenho muito problema, às vezes eu tenho briga, tenho uns puta pau com a minha namorada, porque conversa nas mensagens, e eu desordeno a estrutura de uma... Simplesmente, já vira um puta pau por conta disso, entendeu? Porque você vai escrever sobre alguma coisa. Primeiro, você tem que trazer o conceito em que mundo, em que universo aquilo está inserido. Sim. Vou falar sobre, por exemplo, o conflito entre Ucrânia e Rússia. Como é que você vai entender o conflito entre Ucrânia e Rússia se você não entende as relações que a Ucrânia e a Rússia, que a União Soviética e a Ucrânia, estabeleciam na época da União Soviética, naquela época, na década de 70, 80, no comunismo. Se você não entende aquilo, você não entende hoje o porquê disso. Então, você precisa entender primeiro, contextualizar os assuntos. Ok. Depois, trazer conceitos, explicar conceitos. Depois, trazer exemplos e coisas práticas. Ou seja, você sai do geral para o específico. Se você não consegue ver dessa forma, tem um começo, um meio e fim, que não é que você é contar uma história, um copyright. Pô, vai contar a história. Ele precisa entender os gatilhos, ele precisa entender as palavras. É verdade, você não dá nenhum na tua plataforma, não tem nada para copywriter? Ainda não, mas é que você não. Cara, tu tinha que meter essa, hein? Dizem que eu escrevo copywriter. Falei igual o Casemiro, meteu, cara, cara, puta, porque tem bastante cool de copywriter, hoje é super buscado, é super importante. Sim. Cara, tinha que ter esse nicho das pessoas escreverem um copy, uma copy, e mandar para um lugar onde a pessoa vai ter aquele, agora tá... padrãozinho, né? Tá no jeito. Sim, sim. Que tem uma segunda opinião. É. Porque você escreve uma copy, você acha que você arrasou. Sim, uma revisão, né? É, porque eu tive empresa de lançamento de produto aqui, com outro sócio meu, e às vezes a gente lê a copy, ah, arrasou, às vezes você fala, não, não tá tão bom, não tá tão legal. isso envolve a capacidade que você tem de prender a pessoa na leitura e fazer com que ela sinta vontade de comprar teu produto. Isso. E isso é linguagem, isso é escrita. Pra você ver a importância da linguagem também, pra convencer alguém. Então, e eu falo, você falou em criatividade, redação não é criatividade, definitivamente. Não, já saquei, era o meu conceito hoje. Redação não é criatividade, redação, não é, a boa redação não é escrita por intelectuais. A boa redação é escrita porque entende a lógica da escrita. E se você começa a escrever sem entender primeiro a lógica, por que que você, as pessoas têm muita dificuldade de começar o parágrafo? Eu recebo muito essa dúvida. Ah, eu não consigo começar a redação. Porque você não entendeu o que que você escreve no começo da redação. Isso é lógica. Se você quer, qual que é a dificuldade das pessoas? O cara tá há três anos sem escrever. Quatro, cinco anos, às vezes até dez anos você escrever uma redação. Aí ela se escreve no concurso, aí um mês antes da prova ela decide fazer uma redação do começo ao fim. Ela não tem lógica alguma, ela não sabe o que é uma introdução, ela não sabe o que é um desenvolvimento, não sabe o que é uma conclusão. E ela decide sentar para escrever uma redação. Sem ter lido o tema antes, sem ter base nenhuma sobre aquele assunto. Ela começa a escrever e não sai nada. Passaram-se duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, ela não escreveu nada. Ou escreveu cinco linhas de trinta. Ela fala assim, meu Deus, eu não vou aprender mais, eu não sei escrever redação, eu sou péssimo nisso aqui, não é para mim, só para gênios, pessoas que têm criatividade. Travou. Ela jogou o comando para o cérebro dela de que ela não vai aprender mais aquilo. Exatamente. Sendo que ela fez o processo totalmente errado, ela começou do final. Ela precisa primeiro começar do começo. Entender os conceitos básicos, primeiro fazer só a introdução, aí depois de um tempo ela faz só o outro desenvolvimento, depois ela faz só a conclusão. Isso em dias separados. No lugar dela querer já começar inventando a roda, ah, cheguei na academia, um ano sem treinar, já vou meter 20 quilos de cada lado no peito, no supino reto. Não vai rolar. Não vai rolar, tu vai ficar todo quebrado, tu vai desistir na primeira semana. E uma curiosidade também, nunca prestei concurso e também não tenho ideia, e já contei as minhas deficiências. Hoje, qual que é a média de linhas ou páginas ou qual é a exigência mínima do tamanho de uma redação? Olha, cada edital tem uma regra. Uma média. Mas geralmente são 30 linhas no máximo. Ah, você não pode passar de 30. Alguns editais colocam uma quantidade mínima de linhas, sei lá, as 20. Isso não faz sentido. Você escrever... Se você escreve, pô, 15 linhas numa folha com 30 linhas, você está mostrando que você não sabe nada do assunto. Você não sabe nada sobre redação. E passar também é um erro. Não pode passar. Até porque não tem mais como passar ali, né? Ah, cara, além de tudo, além de tudo, você tem que ter habilidade para contar toda essa coisa exatamente em 30. Treino. Com treino. Por isso que a gente coloca correções. O aluno tem a capacidade de treinar. Então isso, treinando, resolve. Independentemente do seu nível, independentemente de onde você veio, de quantos vídeos você leu, independentemente se você é bom ou redação ou não, dá para fazer uma boa redação sobre qualquer tema usando a lógica. Esse é o bravo da redação. Caramba, cara. Eu não imaginava. Você tem que cumprir as 30. As 30? Você fazia 29 e já se fodeu. Não, não, não. Não é isso. Ah, tá. Entendi. Você pode fazer 29, pode fazer 28. Mas é mal visto. Não necessariamente. Depende do contexto. É igual, assim, por exemplo, as pessoas acham que ter letra bonita ganha jogo em redação. Não ganha jogo. Não, imagina. Nem passou isso na minha cabeça. Tem gente que acha isso. Sim. É o mito que eu falei da letra, né? Aí você pega a letra, nossa, que linda a letra, mas você vai ler o conteúdo fraquíssimo. Fraquíssimo. Não tem coesão, não tem progressividade, não tem estrutura, não tem coerência. Mas a letra é bonita. Não ganha jogo. Qualquer letra. Se a letra for compreensiva, tá bom. O que às vezes acontece é, por exemplo, a banca exige que a tua redação tenha no mínimo 20 e no máximo 30. Ou seja, se você fizer 19, aí tá eliminado. Ah, cara, desculpa. Mínimo 20, tá. Isso, exatamente. Aí se fizer 19, tá eliminado. Ah, entendi. Que é o mínimo, né, de requisito de conteúdo. Sim. Imagina, um tema, geralmente os temas são complexos. Pra ser tema de redação, tem que ser uma coisa complexa. É, 20 linhas, cara, eu acho... 30 é pouco, cara. Eu acho que eu piro. E quando eu escrevo, eu escrevo. Eu sou o cara do texto. Todo é errado, mas eu sou o cara do textão, entendeu? Eu saio, porque meu raciocínio vai trabalhando em cima daquela lógica que eu vou vendo, cara. Tem uma coisa que, se as pessoas entendessem, elas escreveriam muito melhor. É um conceito, um conceito chamado de projeto de texto. Quando você entende o que é o projeto de texto, fica muito fácil você escrever. O que é o projeto? É nada mais nada menos do que o planejamento do seu texto. Imagina que você vai escrever sobre a questão da redução da maioridade penal. O que seria o projeto de texto? Seria um plano anterior à escrita que você vai escrever. Você vai definir qual a sua tese, você vai definir quais são os seus argumentos. Entendi. Quando você define a sua tese e seus argumentos antes de escrever, você já tem todo o esqueleto pronto. Entendi. Porque você já sabe o que você vai escrever na introdução. Você sabe o que você vai escrever. Tipo um mapa mental? Um mapa mental. Você tem um mapa da mina. Eu vou seguir esse caminho. A sua plataforma serviria também para a gente que está fazendo TCC. Serve também. Ajuda bastante. Ajuda. Cara, indo ali para a reta final, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse resumir em três pontos, os três pontos principais para uma boa redação. Como se fosse uma dica. Os três pontos. Cara, o primeiro passo é mental. É mudança de mentalidade. Ainda é se livrar dos mitos, é se livrar dos conceitos equivocados sobre redação. É entender que você não precisa ser gênio ou criativo ou intelectual para escrever uma redação. Esse é o primeiro ponto que, na minha opinião, vai mudar, vai destravar você entender que você talvez não escreva bem hoje porque você não teve uma base. porque você não estuda essa matéria. As pessoas não sabem que elas precisam estudar a redação, sabia? Elas acham que vai sair, vai aparecer. Ah, chega lá e eu escrevo. Eu sou criativo, vai na coisa do criativo. Tipo assim, cara, as pessoas acham que redação é tipo assim, ah, tem lá redação, não, deixa pra lá. Num dia, num dia aí, bem sucedido, eu vou estudar. Entendi. Vai deixando, vai deixando, porque elas não encaram a redação como uma matéria como português, por exemplo. Entendi. Não encaram a redação como uma matéria como direito penal, por exemplo. Estuda o direito penal, estuda, 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 e não estuda a redação. Entendi. Por quê? É algo que não está no inconsciente delas como algo importante. Então, o primeiro ponto é mudança de mentalidade. Entender que é uma matéria, você tem que estudar ela pelo menos duas vezes por semana, você tem que fazer redações, você tem que fazer revisões, como qualquer outra. Primeiro passo. segundo passo é entender a lógica, os fundamentos da redação. Entender o que é uma introdução, a diferença entre tese e argumento. Isso são conceitos básicos, são os princípios básicos dessa matéria. Se você não entende os princípios básicos, fica difícil você produzir a próxima etapa. E aí vem a terceira dica, que é treino. É escrever redações com base nos fundamentos que eu acabei de falar. se você treina, se você escreve com frequência, a tendência é você melhorar. Concorda comigo? Tudo que você faz com frequência, com repetição, tem músicas que eu, sei lá, você ouve uma música pela primeira vez, nossa, não entendi nada da música, não aprendi nada. Você ouve duas, ouve três, ouve quatro, daqui a pouco você está cantando um pouco da música. Ouve oito, quando você chega na décima vez que você ouviu aquela música, você está cantando a música inteira. Sim. E na primeira você não entendia nada. Exatamente. Porque o seu cérebro foi aprendendo a música. Você chega numa cidade nova, concorda comigo? Você chega numa cidade nova, você não conhece nada. Tudo é longe, tudo é diferente, as pessoas são diferentes, as ruas são diferentes, as ruas são estranhas. Conforme você vai andando, pega um Uber, vai vendo a cidade, você vai, opa, já passei por aqui. Você vai marcando. Vai marcando, daqui a pouco você conhece a cidade, você não se perde mais. É a mesma coisa. É que nem dirigir, basicamente é que nem dirigir. Quanto mais você dirige, mais prática você tem, mais confiante você fica. É o básico. Hoje, qual é a importância, o peso, você deu um exemplo aqui da PRF, mas qual que é o peso hoje de uma redação na maioria dos concursos, na média? Qual o peso? O peso é muito alto. É? O peso é muito alto, inclusive eu costumo dizer que a redação serve para duas coisas, ou para te salvar ou para te matar no concurso. Ou ela te salva ou ela te destrói, ela te elimina. Como é que a redação te elimina? Porque geralmente a redação é uma matéria que tem que fazer o mínimo de pontos. Sei lá, por exemplo, tem concurso aí, vou falar um exemplo, concurso dos da CGU, Controladoria Geral da União. Tá. A redação vale 30 pontos. Cara, 30 pontos é muita coisa. É a mesma coisa de você pegar quatro matérias e somar as quatro dá 30 pontos. Em redação, só uma matéria tem 30 pontos. Então, você vê a importância. Aí, para passar, tem que fazer pelo menos 15. Ou seja, você percebe que tem um corte aqui. Então, como é que a redação te mata? se você não fizer o mínimo, você está eliminado. Ou, se você fizer uma pontuação ruim, 2 de 30 você faz 20 só. Está aprovado. Conseguiu o mínimo. Mas, porra, você fez só 20 de 30. Às vezes, você está na posição boa e por ter feito 20 de 30, muitos candidatos que fizeram mais de 20 vão passar você. Aí você perde posições. Se a redação vale 30, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, capciosa. Sim. Se vale 30 e o cara ir na tua plataforma treinar, praticar, qual é a média que teus alunos tiram nessas provas? Geralmente, meus alunos vão muito bem. Os que seguem o processo. Os que seguem. Porque tem o cara que vai lá e não faz nada e depois fica reclamando lá. É, isso é normal porque eu passei isso numa galera, sabe o que faziam muito? Assinavam o meu preparo 10 dias antes do e o curso leva um ano, é um ano de treinamento. Assinava 10 dias, a gente falava, estava isso na página de venda do curso, do treinamento, da plataforma. O cara comprava 10 dias antes porque a gente tinha garantia de devolução na época de 30 do investimento. O que os espertinhos faziam? Vinha, comprava 10 dias antes, achando que ia ter um milagre 10 dias antes. Não tinha, se quebrava no concurso e vinha pedir estorno. Ainda reclamava. Ainda vinha xingar lá no Instagram. Não dá, porque estava lá na cláudia. Eu baixei um passete para os caras não serem safados, né? Acontece. Isso é o mínimo, assim, poucas pessoas fazem isso, geralmente tem. Não, era pouquíssimo, de todos, mas tem, tem. É o ser humano. É o ser humano. Atribui os seus fracassos a outras pessoas porque elas não conseguem assumir que elas erraram. Tá, mas seguindo os passos bonitinho, teu aluno vai lá e faz tudo que vocês mandam, é orientado, ele tem metodologia, ele é aplicado numa prova de 30. Quanto você acha que ele é possível? Se você não quiser responder essa pergunta, se eu tivesse uma plataforma eu ia falar 30! Mentira! Não tem como calcular isso. Não tem, mas o que eu posso falar de experiência é assim, o cara que começou, tem um aluno que deu um depoimento para mim, lá no meu Instagram, falou, fiz a primeira redação, tirei 7. Fiz a segunda, tirei 8. Fiz a terceira, tirei 14. Fiz a quarta, tirei 19. ou seja, ele encarou o zero como, opa, preciso melhorar. Pegou a dica, respirou fundo, foi humilde, vestiu a sandália da humildade, e falou, tirei zero, mas eu não sou esse zero. Se eu não sou, uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Uma coisa é você ser ruim em redação, outra coisa é você estar ruim em redação. Ele estava ruim em redação. Quando ele recebeu a primeira correção, com as nossas dicas, ele falou, opa, tem muita coisa que eu posso melhorar. Então ele já sanou vários problemas ali naquela primeira correção, e ele foi evoluindo progressivamente. Entendi. Só que ele precisou respirar fundo e falar que ele precisava melhorar e treinar. Acreditar no processo. Tudo é processo. Sim. Se você acha que sua redação vai melhorar em um mês, esquece. O meu curso não é pra você. Nenhum curso é pra você. Quem te vende solução milagrosa, solução mágica, tá querendo te enganar. Exatamente. Isso é o que hoje tá acontecendo muito na internet. Muita gente prometendo solução instantânea, resolva o seu problema já, e não é assim. Era o que a gente fazia no meu preparo. Não venha porque é de um ano. É um ano. O programa é um ano. Você vai pensar em concurso no ano que vem. Sim. Você vai começar agora pra fazer daqui a um ano. Em redação não existe. Pode até tentar, claro, fazer. Pra ir pegando uma manha. Não existe, ah, vou te dar uma fórmula mágica que vai resolver tudo isso. É, na internet tá começando a dar esse tipo de aparência pra galera, né? Mas aí a pessoa se frustra. Quando ela entra, ela vê que não era aquilo que ela imaginava, ela se frustra. Ela fala, ah, não era bem isso. Eu queria a solução prática. O que os alunos querem? Eles querem o tema. Eu não posso dar o tema porque eu não sou vidente, eu não tenho acesso à banca. Sim. E elas querem um modelo pronto que serve em qualquer tema. Eu não posso dar um modelo pronto. Porque tem temas que eu não encaixo. Tem temas que dependem de um raciocínio do aluno. E as bancas estão cada vez mais exigentes nesse ponto. Porque elas perceberam que tem esse pessoal que vende métodos milagrosos. E os alunos compram muito isso, compram muito essa ideia. E pra atacar, combater esse tipo de conduta de, ah, método milagroso, aí eles começam a botar temas mais difíceis. Pra o cara que aprendeu pelo método milagroso não conseguir fazer aquela redação. Existe uma busca por parte das bancas desse tipo de problema. Caramba. Professor Ali, o bravo da redação, brigadão por ter vindo aqui bater esse papo comigo. O cara foi muito legal. Minha mãe tá buscando alguns concursos aí. Eu falei, vai lá, assista esse episódio. Tô legal, obrigado. Que vai ser bem bacana. Um abraço pra mãe. Aí, ó, tá vendo? Vai lá. Brigadão, cara. Valeu pela participação. Valeu pelo seu tempo de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Parabéns pelo podcast. Tô muito feliz aí. Brigadão, cara. Valeu. E não se esquece, se inscrever, joinha. Vai conhecer o canal dele. Qual que é o teu canal? O bravo da redação. Ah, o tudo bravo da redação. Isso, nos dois. Então, já se inscreve aqui, se inscreve lá, dá like aqui e dá like lá. E compartilha esse papo com a galera que tá precisando. Valeu!